Com licença, meus senhores, meus amigos cidadãos Acabamos de chegar pra cantar nesta missão Nós viemos demonstrar o valor de dois irmãos É a família Silveira, atravessando a fronteira com o nosso batido Oh, meus amigos, mandando um abraço apertado pra toda esta gente boa Vamos lá A convidência de filha quis agora nos unir E uniu mais dois irmãos para nunca desistir Assim como os outros sobem, nós também vamos sofrer Nosso estilo é diferente, nosso batidão é quente A Zé da Silva e seu peri Meus amigos e colegas que atrás desta carreira Na defesa do sertão, nós estamos sem a arquireira A viola é nossa arma pra lutar a vida inteira Entregar não entregamos a parada Aguentamos, somos família Silveira Agora vamos deixar o nosso aberto de mão Aqui vai nossa homenagem tirada do coração Queremos levar saudade e deixar recordação Agora vai despedir A Zé da Silva e seu peri A dupla do batidão A zé da Silva e seu peri